Oi, gente! Aqui vai a Bigmer e vou, gente! No vídeo, eu tô aqui no Murder, junto com a minha irmã! Oi, gente! Tudo bem? E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no Murder! A gente não, né, minha filha? Você sozinha, porque eu sou mão de vaca! Bom, hoje nós iremos, vamos dizer, zerar a loja do Murder. Nós não, você! É! Eu vou zerar a loja do Murder dessas gemas aqui, ó, que tem essas que eu vou comprar de gemas aqui, ó. Defeitos, daí tem rádios, daí também tem... Não, aqui não tem não. Tem um perker ali, né, Bia, que falta, mas você tem dinheirinho pra comprar ele, né? Sim, exatamente. Daí, no caso, eu vou comprar! É, eu... Ai, talvez eu compre uma coisinha! Porque eu tenho muita vontade, Bia, de ter esse emote que flutua, sabe? Ah, eu também, eu também. Ele é 800 gemas. Gente, tem tanta... Meu Jesus! 800 gemas é 800 Roblox? Não, Bia, eu não quero mais não, viu? Gente, tem tanta coisa que eu sempre quis aqui, porque, tipo, meu Deus... Principalmente esse rádio aqui de diamante e esses jazeres. Então, gente, assim, desde já vou aqui fazer uma apelação pra vocês, tá bom? Entrem no nosso grupo do Roblox, que tá aí na descrição, eu também vou colocar aqui na tela, e compra umas roupinhas, tá bom? Porque hoje a Bia vai falir, porque, meu Deus do céu... Gente, olha o preço! Bia! Não, não, não! É uma falência. O cálculo, o cálculo da gata, o cálculo. É uma falência. Vamos lá, o cálculo. Mil, mas não sei quantos mil, mas dois mil de não sei quantos mil, que não sei o quê do mil... Quantos... Quantos gemas você acha que você vai gastar? Chuta! Você tinha me falado? Ah, então tem graça. Se eu calculei certo, a Bia precisa de 16 mil gemas pra conseguir comprar todas as coisas. Se eu calculei certo, viu? Porque pode ser que eu tenha calculado errado. Eu vou comprar logo o de 10 mil. Então, você pega esse de 10 mil, Bia Grama, aí depois a gente faz um cálculo pra saber quanto vai sobrar. Vou comprar com vocês pra vocês sentirem a dor no coração junto comigo. Olha os Robux indo embora, Jesus. Ô, Jesus, 10 mil Robux, Jesus! Gente, é por isso que eu tô falando. Entra no grupo, compra umas roupinhas assim, sabe? Faz uma piedade assim, ajuda a nós, entendeu? Eu vou clicar? Ai, Bia, vai. Ai, meu coração. Doeu! Ai! Doeu! Doeu, viu? Doeu muito. Nossa! Nossa! Misericórdia! Doeu, tipo, muito. Nossa, a facada aqui foi grande, viu? Por onde eu começo? Você tá com 13 mil gemas? Sim, certinho. Nossa, que tudo. Vou começar gastando minhas moedas. É, compra o efeito, a arrancada que você queria tanto. Pronto, o efeito já foi. Eu queria também ver como que é esse efeito. Então, mas você falou... Teve um vídeo que você ficou falando 10 vezes da arrancada. Vai, começa a comprar tudo logo, que eu tô doida pra ir testar essas patifarias. Comprei um... Meu Jesus. Meu Deus. Amado. Meu Deus. Gente, comenta aí embaixo se o coração de vocês também tá doendo. Como eu tô aparecendo que eu vou infartar, sabe? E nem é ela que tá gastando. Daí aqui só voltou esse efeito de moeda. Quanto é pra comprar a moedinha? É caro também? Acho que não tem como. Não tem como? Tem sim, não tem não? Não, acho que não. Ah, não tem como comprar a moedinha. Eu tô com 31 e era 2 mil aqui. Ah, então que pena, né? Vai ficar sem a moedinha. Tá, emotes. Esse aqui da placa eu nunca vi ninguém usando. Ah, eu que ergue a plaquinha e faz GG, uai. É, normal. Ai, Bia, tá acabando, né? Satinho de spray eu não sei nem pra que serve. Tá acabando, não tá, Bia? 6 mil. Aqui já zerei também. Rádio. É que os rádios são muito caros, né? Pega o mais caro primeiro, vai indo pelo mais caro. Esse aqui, não é? É, sim, vai indo por baixo. Os rádios também vão faltar esses dois aqui, ó. Porque eu tenho preguiça de juntar dinheiro. É, dinheiro no murder é complicado. O único jeito de você conseguir juntar bastante dinheiro no murder é quando é tipo época de comprar mais. Nossa, eu falei o quê? É época de Halloween ou Natal. Porque aí você, às vezes, troca doce por dinheiro, né, Bia Grama? Sim, vou fazer o meu carro. Igual no Halloween do ano passado, eu fiquei juntando um monte de doce pra conseguir pegar a última faca. E eu não consegui pegar. Daí, depois eu fui trocar os doces por dinheiro, eu fiquei acho que com 40 mil de dinheiro, Bia Grama. Eu não peguei muito doce, eu acho. Não, eu fiquei viciada real no murder. Preciso de mais 3.500. Ai, 3.500? Espera. Você vai ter que comprar? Ah, peraí, gente. Um segundo pro meu cálculo. Dois mil anos depois. Assim, eu não sou muito boa de conta, sabe? Eu tentei calcular aqui de um jeito pra você gastar menos, mas o negócio é o seguinte. Você vai ter que catar logo o que vem 5.000 ali. Tá vendo ali? 4.500? Vai ter que ser esse? Por quê? Você disse que eu ia ser 3.500? Mesmo se você comprar ali, ó, o 1.700, depois você comprar o 800, depois você comprar o 400, depois você comprar o 100, não vai ser suficiente. 5.500 eu vou ficar. É, você vai ter que comprar. E pelo menos, Bia Grama, vai sobrar gemas. Caso a loja atualize, você já vai ter gemas, né? Mas, minha filha, você que é isso? Você que luta? Vai, vai. Você tem sobrado 500. Hã? Você tem sobrado 500. E por que você não falou? É que eu vi agora. Ah, Bia! É assim que eu comprei. Então, meu cálculo... Mano... Nossa, mas você... Mano, vou te bater. Eu te amo. Estou com 12.500. Sobrou 2.500? Por que você não me faz as coisas certo? Eu percebi depois. Ah, o problema tem. O que ficou falida foi você mesmo? Tô nem aí. Gente, também só de ódio não comprar nada pra ela ficar falida, pra ela aprender, tá bom? Gente, eu vi depois. Foi sem querer, eu vi depois. Mas comprou tudo? Comprei. Então agora você vai pedir pro morder atualizar pra você usar essa gema, porque se você não usar essa gema, eu vou fazer você engolir ela. Gente... Tá bom? O melhor, Bia. Me doa essa gema aí, Bia. Tá como doar não, Bia? Quero meu motinho, Bia. Olha, olha, olha. Cadê? Que lindo! Meu Deus. Nossa, mostra as coisas. Cadê? Me mostra. Pera, olha. Eu tô curiosa pra ver aquele spray. O que aquele spray faz? Olha. Eu tô nem aí. Precisa usar rádio. Eu quero ver o spray. Tá, tinha que ficar com isso. O que o spray faz? Ele fica aqui, não é motos, não é? É, sim, amiga. É, é, é. O que ele faz? Spray, spray. Tá, eu quero saber do spray. Soita aí, eu quero o spray. Tinha na chá, spray. Ah. O que é isso? O quê? ID do... Vem aqui. ID do quê? ID do de alguma coisa no estacionamento e vai novamente. Ué? Vai novamente? O spray toca música? Tá tocando música? Ah, eu acho que é a imagem, amiga. A imagem. Quem acha que eu desenho? É a imagem, não é? É, sim. Deve ser o ID da imagem pra você pegar e aí você desenha qualquer coisa. Que tal? Caça o ID de alguma imagem da hora aí. Tenta aí. Eu não sei. Não sabe procurar o ID? Meu Deus do céu, eu pego o C. Eu tô clicando em tentar novamente. Tá bom, amiga. Eu procuro o ID pra você. Tá, deixa eu pegar meus efeitos pra ver agora. Calma aí, amiga. Deixa eu catar o ID rapidinho. Ok. Bom, gente. Nem o ID deu certo porque nós é burra. Isso mesmo. Nós é muito burra, velho. Pelo amor de Deus. Se vocês souberem algum ID que funciona, coloca aí nos comentários. Que eu quero ver esse negócio. Oi? Para de me empurrar. Não, eu tô com recalque. Olha eu dançando. Tinha graça. Ai, Bia, quer saber? Vamos jogar. Eu quero jogar. Eu quero ficar olhando o cenário. Que ódio. Vamos pro servidor público. Gente, começou aqui. Então vamos lá, Carol. Eu até esqueci de mudar o meu efeito. Vai, minha filha. Até esses efeitos aí, viu? E usa com vontade. Porque o tanto que você gastou com essa patifaria. Ainda sou meio errado. E ô, gente. Já comenta aí embaixo nos comentários. Hashtag Bia Burra. Porque vamos combinar, né? Foi burra pra dedéu, Bianca. Para, Carol. Eu aqui fazendo mó conta, velho. Pra ver como que eu fazia... Já morri, já. Como que eu fazia pra dar 3.500. A menina tava com 500. O negócio sobrando. Eu não vi. Eu juro pra você que eu não vi. Mano, se você tivesse comprado o de 1.700 e depois o de 1.800, teria dado. Porque... Ah, não. Teria, não. Eu não vi. Ah, mas você teria gastado menos de todo jeito. Se eu comprasse 1.700, 1.800 e 1.400. Ia dar bem menos de 4.400, Bia. A burrice bateu na sua porta e ficou aí. Foi sem querer. É, eu não tenho culpa. Só tem você e o Murder, amiga. Tá, eu tô mudando... Eu tô ficando azul. O Murder é esse aí mesmo. Tô ficando azul. Se lascou. O moço tá trabalhando eu ficando azul. Olha aí, eu tô inteira azul. Ah, você tá parecendo a Elsa, minha filha. Eu tô inteira azul. Pera aí. É a própria Elsa, a Frozen. Let it go. Let it go. Olha aí, ó. Eu já vi, já. Linda. Nossa, que efeito bonito, Bia. Olha. Meu Deus. Eu queria usar o de duas facas, mas se eu usar o de duas facas, eu vou ficar sem efeito... Verdade, você comprou o... Meu Deus. Sim, mas se eu usar ele, eu vou ficar sem efeito na minha faca. Eu sonho em ter esse negócio, Bianca. Por que você não compra? Porque eu sou mão de vaca. Efeito. Ah, é que eu não consigo ver quanto... 900 só? Daí você vai gastar 900 babucos. Comprou um de 800 e outro de 100. Não, deixa quieto. Não, eu não quero não. Eu nunca vi alguém mais mão de vaca do que a Carol. Não, Bianca. Não, nem quero não. Mó feio. Mó feio. O que eu quero com isso, filha? Verdade, é muito feio. Breguice. Eu, hein? Eu concordo. Tenho 14% de Elsa de ser murder. Ai, gente, fala sério. Vocês também são mão de vaca? Porque, pelo amor de Deus, né? Minha filha. Gastar babucos não é pra mim, não. Não, nem me venha com isso, não, querida. Ai, ai. Quem que tá no tubo? É você? Ah, tá, ok. Tô te protegendo aqui, amiga. Relaxa. Protegendo. Relaxa. Desde que a mordeira não venha... Minha cabecinha! Eu acho que eu nunca fiquei cabeçuda com a minha skin. A mordeira ia atrás. Eu acho que ficou sim, amiga. Eu acho que não, viu? Eu tô achando que sim. Amiga, eu vou ativar pra você. Vai lá, amiga. Vai lá. Não, tá bom. Eu vou, então. Ô, menina! Ô, tia! Sai daí, tia! Ativa aí, mano. O que foi, Zé Cabeça? Tá rindo, né, Zé Cabeça? Vi a morda era minha amiga. A morda era minha amiga. Ela deixou eu entrar no tubo e não me matou. Legal. Ela matou a menina que tava... Ah, eu vim pra água. Ela matou a menina... Ah, xerife tá aí. Ela matou a menina que tava em volta de mim no tubo. Tá bom, eu já entendi, Bico. Você tá com a meçuda. Chega de ser tonta. Vem cá, ativa pra mim, Bia. Por favor. Ela é nossa amiga. Vai, ativa. Eu não quero ir pra água de novo, por favor. Eu vou ter emocionado com a sua cabeça. Tá, para ficar rindo. Você tá parecendo uma louca. Uai, eu sou louca. Vai, não me leva pra água não, por favor. Vai que morra também. Vai ficar acabando com a minha graça. Vixe Maria. Ah! Toma! 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 Será que se a gente cabeçuda... Ah, acabou. Eu ia falar, será que se a gente cabeçuda entrar lá no negócio e ficar bom do mesmo jeito? Oi? Ou será que a gente morria? Oi? Nossa, muito bom, muito bom. Amei. Gente, começou a quinta. Vamos lá. Eu sou inocente. Eu também, Bia Grama. Bora olhar isso. Por quê? Porque eu queria muito testar meu efeito azul. Ah, minha filha fica pra uma próxima, entendeu? Muito triste, gente. Ah, mas você tá testando ele aí saindo. Você queria testar matando alguém, né, sua safada? Sim, gente. Sério. Como será que a pessoa fica quando morre? Tipo, ela vira um smurf, será? Será que... Não sei. Amiga, esse efeito é que nem o de fogo. Só que o detalhe é que o fogo não sai amarelo, ele sai azul. Eu já vi gente usando ele. Daí queima a pessoa e fica saindo os efeitos azul que nem o de fogo. Se eu não me engano, é assim. É bonito, é bonito. Sim, o rosa e o verde também fazem isso. Nossa, esse verde é bonito, hein? Você é louco? Olha que é o verde bonito. O meu colorido também é bonito. Dá licença, fi. Olha aqui o meu efeito, ó. Tendência. Ninguém tem ele, só eu. Eu queria testar... Oh, tem pessoas mortas aqui, hein? Pessoas mortas. Eu queria testar. É você, menina. Eu? Não, a menina ali, ó. De preto e branco, eu tô achando que é ela? Eu acho que é esse menino, viu? Eu tô achando que é a menina, Bia, porque todo mundo sai o correndo dela. Esse menino não para de me seguir, tá muito estranho. Eu tô achando que é a menina de preto e branco. Menino, você para de me seguir, tá bom? Se for ela, ela tá lagada. Quem é xerife, mete o tirão ali nela, gente. Ele é inscrito, só não me mata então, tá bom? Vamos ser amigos. Bia, você sabe quem é xerife? Não, não sou eu. Ah, tá bom. Eu sou inocente aqui, mas eu tô sentindo que é a menina ali de preto e branco. Eu tô achando. Eu já estou com a mesma blusa, pera. Que chique, tendência, menina. Gente, um salve. Ó, 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 ó. É a menina de preto e branco. É a menina de preto e branco. Ela tá lagada. Acha o xerife pra dar um tirão nela? Tá. Que vai finalizar bem, por favor? Gente, um salve pra todos que estão jogando aqui com a gente, tá bom? Isso mesmo, um beijo no porporo. Achei a arma, peguei. E não esqueçam de seguir a gente no Roblox, né, Bia Grama? Pra poder entrar no nosso joguito igual eles. Qual é? É a menina de preto e branco. É essa? É. É, 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 é. De preto e branco, é. Sai aí. Bonezinho. Eu tô correndo aqui, ó. Ela tá querendo me matar. Ô, meu Deus do céu. Eu sou muito dessa. Pronto, já saí já. Bem prena. Olha, meu Deus. Bem vive estou. Que horrível. Eu sou horrível nesse jogo, velho. Não é possível. Péssima, né, Bia Grama? Não é nem horrível. É péssima, né? Meu saco de moeda já tá cheio. Tem como matar ela logo, por favor? Olha isso. Mata logo aí que eu tenho pressa. Obrigada. Mata. Meu Deus. Você tá parecendo eu, Bia. Meu Deus do céu. Eu jogando como xeric, tô igual a você. Ô, mas ela tava mais largada antes, viu? Você se lascou. Ela deslagou rapidinho. Eu tô vendo essa luta aqui, viu? Gente, não clipe sem, não. Olha. Pó filmar. Bia burra. Ai, misericórdia. Sai. Sai, 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 sai. Bia, meu Deus. Vai acabar o tempo, velho. Vai acabar o tempo, velho. Ela lagou de novo, pelo jeito. Lagou, não? Desiste, Bia. Já chega. Acho que... Esse jogo não é pra mim, não, velho. Não, não, a gema te deixou noob. Sinto te informar isso, viu? Não, sério, não é possível. Pede reembolso, viu, Bia Grama? Por que que eu sou assim? Você é burra, aí vai fazer o quê? Mano, metade dos tiros eu errei. Você nasceu assim, é a vida, entendeu? Nossa, sério, velho. Meu Deus. Bom, gente, um salve a todos os jogaram aqui com a gente. Isso mesmo, um super beijo. Não é celebrar os nossos itens no canal do blog. Os links estão aí embaixo na descrição. Faz esse cerco de Bia Gamer. Quando for comprar o Robux, o Prêmio, escreve lá. Bia Gamer. Nos liguei todas as nossas redes sociais. Também entrem no nosso server do Discord. Entrem no nosso grupo do Roblox e compra roupa, por favor. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, compartilhe nas redes sociais. Até os meus vídeos. Tchau. Tchau. Hashtag voz da Bia ridícula. Tchau.